O Bitcoin é a invenção mais importante da humanidade depois do surgimento da internet. O Bitcoin está fazendo com os bancos a mesma coisa que o e-mail fez com as cartas. Você não pode simplesmente parar uma coisa como o Bitcoin. Em pouco tempo ele vai estar em todos os lugares e o mundo vai ter que se reajustar. Você não sente como se o mundo todo estivesse avançando e a tecnologia por trás do dinheiro estivesse parada no tempo? Mesmo com bancos online, você ainda é dependente desses bancos para fazer uma transação. Os governos de todo o mundo já gastaram trilhões de dólares tentando resgatar um sistema monetário cada vez mais decadente e ultrapassado chamado banco. Quando na verdade a solução disso tudo é apenas a possibilidade de transações de pessoas para pessoas, sem precisar de intermediário. E o fato do mercado de criptomoedas ter valorizado mais de 45 vezes somente em 2017 não me é surpreendente. O mundo ele precisa mudar e o mundo ele está mudando. Em 2017 um único Bitcoin custava mil dólares e em dezembro do mesmo ano chegou a valer quase 20 mil dólares. Isso é apenas o começo da terceira era do dinheiro. A primeira era era o escambo, quando trocávamos mercadorias por outras mercadorias. A segunda era baseada em política, com o surgimento do dinheiro que conhecemos hoje. E agora com o Bitcoin estamos entrando na terceira era, totalmente digital, baseada puramente em matemática e criptografia. Conheça, estude, faça parte da economia do futuro.